Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões de matemática para o concurso de Oficial de Promotoria 1 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Para que vocês conheçam o perfil da banca, é muito importante que vocês acessem o meu canal e assistam a playlist com as questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, que será a organizadora deste concurso. As inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro de 2023. Provas marcadas para o dia 12 de março de 2023. Então vamos para mais uma questão de geometria bem interessante, para que vocês conheçam o perfil da Banca Fundação Getúlio Vargas. Um retângulo tem um de seus lados aumentado em 2 quintos de seu valor e outro lado diminuído de 1 quarto de seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo, em relação à área inicial, aumentou ou diminuiu. Então vamos para a resolução. Vejam, nós temos aqui um retângulo original, cujos lados mede X e Y. E um retângulo aqui alterado, ou seja, a nova situação. Aqui está dizendo que esse comprimento aqui, um dos lados, diminui de 1 quarto. Então, X menos 1 quarto de X. Efetuando esse cálculo aqui, tirando o mínimo, que é 4, fica 4 dividido por 1, vezes 1, 4X, menos 1X dividido por 4. Então, no novo retângulo, esse comprimento aqui, passa para 3 quarto de X. Esse Y aqui, ele vai ser aumentado em 2 quintos de Y. Então, Y mais 2 quintos de Y. Tira o mínimo, que é 5. Então, fica 5Y mais 2Y, dividido por 5. 7Y dividido por 5. Então, esses são os dois lados do retângulo da nova situação. Então, vamos calcular. A área desse retângulo original é base vezes altura. Desse outro retângulo, também é base vezes altura. A base aqui é 3X dividido por 4, altura 7Y dividido por 5. Multiplicando aqui, não dá para simplificar. 3X vezes 7Y dá 21XY. 4 vezes 5, 20. Então, a área do retângulo original é XY e a área do retângulo alterado, 21XY dividido por 20. Então, a pergunta é, em relação ao inicial, aumentou ou diminuiu? Dá para observar aqui, diminuiu. Então, já poderíamos eliminar aqui duas alternativas. Vamos lá. Área alterada. Menos. Ah, desculpa. Aumentou, né? Vamos lá. Aqui, então, nós temos aqui, a área alterada é 21 dividido por 20XY, menos inicial, que é XY. Tirando o mínimo, que é 20, vai ficar, então, 21XY, menos... Aqui vai dividir por 1, dá 20, multiplica por 20, dá menos 20XY. Portanto, 21XY, menos XY, dividido por 20, vai dar 1XY sobre 20. Ou seja, ele aumentou em 1,20 avos. Ou seja, o inicial em relação ao alterado, o alterado aumentou de 1,20 avos. Portanto, a alternativa correta é exatamente a alternativa letra C, aumentou em 1,20 avos. E aí? Gostou desta resolução? Aproveita, faça sua inscrição. E se você quer receber as notificações das demais vídeo-aulas da Fundação Getúlio Vargas para o concurso de Oficial de Promotoria 1, cujas inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro, ative o sininho. E se você gostou desta vídeo-aula e das demais vídeo-aulas da playlist, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando especificamente para este concurso de Oficial de Promotoria 1, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas, acessem a playlist Oficial de Promotoria 1. O link está na descrição da vídeo-aula. Um aviso muito importante. Vocês que estão estudando para outros concursos, cujos conteúdos são equivalentes a este concurso, acessem as playlists de outras organizadoras. Assim, vocês farão uma revisão de todos os conteúdos que serão objeto da prova. Pega o edital e dá uma verificada se as questões estão coerentes com os assuntos que estão na bibliografia. Espero que vocês tenham gostado. E até as próximas.